Olá para todos, aqui quem vos fala é o Dragonfire, aqui do canal Spotlight Brasil e hoje eu vou apresentar um quadro um pouco mais diferente para vocês que vai ser como usar skills com flash. Então, tem muita gente me perguntando como é que você joga, como é que treina, como é que várias coisas então eu quero mostrar, acho que você já chegou no fim da season e o começo da próxima então vamos começar com algumas mecânicas em que pouca gente conhece e desconhece mas aí vai para vocês. A primeira então é que começamos com o Lee Sin o Lee Sin tem o tradicional Q, depois da segunda parte do Q a ward, shieldar a ward e chutar o cara para trás, um relativo chamado Insec mas também é um Insec que você pode usar com o seu flash, cortando esse tempo do chute porque o inimigo pode prever que você vai chutar ele e flechar para trás e você acabar chutando mais ainda para o time dele o que é uma coisa muito ruim. Então vamos lá, a skin quando você usa o seu R você ainda pode também usar o seu flash então se você usar o teu R e depois usar o seu flash você corta esse tempo de cast do chute chutando na hora do flash o que vai surpreender e claro, não tem como ele fugir dessa forma agora dá velocidade rápida aí para vocês agora dá velocidade rápida aí para vocês A segunda modo, ou outro personagem, é o Hecarim o Hecarim ele tem um esquema bem legal porque a ult dele também pode ser usada com o seu flash no final o que também pode mudar o seu lado de caída no chão então quando você coloca o seu ult e flechar também ele deixa o cara para trás completando o seu combo com o OE agora na velocidade normal aí para vocês E a próxima que temos aqui é o Xin Zhao o Xin Zhao também ele tem a sua ultimate que pode empurrar qualquer pessoa para o lado oposto ou seja, se o cara estiver nas suas costas e você usar o ult, ele vai claro que mais para trás então você pode também fazer isso com o flash apertando o R antes de flechar e no meio do casting do seu R você flecha também surpreendendo, pegando para trás quase de uma forma que ele sim e agora na velocidade normal E a próxima que temos é a Vayne a Vayne também tem uma mecânica muito engraçada com o seu E o seu E que joga para a parede e se stun você também pode combater com o flash primeiro você solta o seu E e depois você flecha esse também é um ótimo jeito de pegar o cara desprevenido ou querer jogar ele na parede ou na posição desejada primeiro você aperta o seu E e depois você flecha jogando para a parede agora na velocidade normal para vocês E esse é o quadro que eu trago novo para vocês se vocês gostarem aí vocês deixam aquele like e claro que vai ter mais então valeu, até a próxima